Também hoje vamos até vocês numa manifestação que foi nos ligado e fomos até lá para ver sobre o que aconteceria nessa manifestação. É uma manifestação sobre saúde, em prol da saúde de Novo Hamburgo. A população em peso estava lá, compareceu, deram recados, deram as suas informações, deram algumas queixas e realmente a população de Novo Hamburgo estava precisando de alguma coisa sobre saúde, algumas informações sobre saúde. Vamos à manifestação. Estamos aqui com o presidente do PMDB, Jair Foscarini. Que significado tem essa manifestação em relação à saúde, presidente? A dor, a dor realmente da saúde que não tem atenção devida no município, no estado e no país inteiro. Aqui em Novo Hamburgo, infelizmente, nos últimos três anos, a verba destinada à saúde baixou em mais de 30%. Se faz economia na saúde, quando deveria se investir mais nessa área. E essa mobilização tenta mostrar isso, porque nós sabemos da precária estrutura da saúde no município, principalmente ao nível de atendimento médico, falta de medicamentos, uma estrutura melhor no hospital para o funcionamento, já que os funcionários da nossa rede fazem o possível e o impossível para atender bem. O problema não está ali, o problema está no gerenciamento desses recursos humanos e no gerenciamento desses recursos materiais. Então, isso nós estamos mostrando o que todo mundo já sabe no Novo Hamburgo. A saúde é uma prioridade e ela necessita de mais investimentos para que a pessoa possa ir lá na UBS, no posto de saúde, ser atendido. E não levar 30 dias para marcar uma consulta e depois ainda ser transferido quando chega lá. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que ter mais profissionais à disposição da comunidade, porque ela paga impostos por isso e deve cobrar por isso. Por isso a nossa manifestação hoje aqui no centro de Novo Hamburgo. Obrigado, presidente. Estamos aqui também com o vereador Raul Cássio. Vereador, como é que está a posição dos vereadores quanto à saúde no Novo Hamburgo? Pois olha, até mesmo participando da Comissão de Saúde lá da Câmara de Vereadores, já desde o início desse mandato, as queixas que chegam à Comissão de Saúde são imensas. São queixas de toda a ordem sobre o ponto de vista da falta de atendimento, da falta de especialistas em diversas áreas do município e as dificuldades que todos sabem aí a nível de hospital municipal. Lamentamos que aquela obra esteja parada há praticamente quatro anos, prestando um desserviço às pessoas que buscam o hospital. Falta de leitos, dificuldades na emergência. O setor de saúde mental, especialmente hoje, dos casos que há necessidade de internação hospitalar, está muito complicado, estão misturados dentro dos pacientes das outras áreas, da área clínica, da área cirúrgica, dentro do hospital. Estamos tendo problemas com medicamentos, né? E como foi dito já, realmente há necessidade de financiamento da saúde, uma gestão de saúde que, vamos dizer, atenda em maior número as necessidades. A própria UPA, que é uma coisa que veio a somar dentro do município, mas hoje ela, dentro do protocolo de Manchester, ela está praticamente só atendendo às emergências. E com isso carece, né? Carece. Os profissionais da saúde de Novo Hamburgo, principalmente os do quadro, estão reclamando pelos baixos salários que estão recebendo. E isso justifica esta rotatividade e essa quantidade de concursos e processos seletivos que acabam por não suprir as vagas necessárias. Até mesmo ontem, eu escutei pela mídia que foi prorrogado, mais uma vez, o período de inscrição para novos profissionais, especialmente na área médica, na Fundação de Saúde, porque as pessoas não estão se inscrevendo, não ficam, não criam vínculos com a saúde de Novo Hamburgo. Isso é muito ruim. E isso só acontece porque o salário realmente está defasado e no momento em que qualquer oportunidade surge um pouco mais próximo, onde o indivíduo mora, ele abandona aqui e fica por isso mesmo. Então, acredito que essa manifestação não é nada mais, nada menos do que a população que tem pedido insistentemente que saúde seja mais prioritária no município de Novo Hamburgo. Obrigado, vereador Raul. Voltando aqui ao ex-prefeito Jair Foscarini, cuja administração foi iniciada o projeto do hospital, do anexo do hospital, que hoje está para programar a sua inauguração. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Jair? Olha, lamentar o fato de que não houve a continuidade da obra, já que mais de 80% dela estava concluída. E o cronograma dizia que em 120 dias ele poderia ser entregue. E agora se passaram três anos e meio já disso, e a obra agora no período já eleitoral vai ser inaugurada. E é bom lembrar aos nossos telespectadores que houve uma denúncia de superfatoramento da obra que caiu no Ministério Público, caiu na Justiça, porque estava em torno de R$ 2 mil no metro quadrado, mas é um hospital. Agora, recentemente, se fala num novo anexo de 5 mil metros quadrados, 20 milhões de reais. Isso é 5 mil reais no metro quadrado. 5 mil reais no metro quadrado. Eu já boto dúvidas. Se ele botava dúvida por dois, agora por cinco, nós temos que conversar mais seriamente sobre isso e ver o que está acontecendo. Quer dizer, ele não termina uma obra e já vai para a mídia e lança outra. Mas não colocou em funcionamento lá ainda. E nós queremos que funcione, porque a comunidade necessita disso. E o projeto que nós fizemos foi para atender uma solicitação da população e do Ministério Público. E ele modificou isso. Onde é que está o Ministério Público para que seja feita a sua determinação? Vamos ao Ministério Público saber disso. Por que não está sendo cumprido o acordo que foi feito com eles? Quer dizer, agora não precisa se cumprir acordos feitos no Ministério Público? Então nós temos que ver isso. Lamentamos que essa obra podia ter sido inaugurada em abril de 2009. Nós estamos terminando o abril de 2012 e até agora não temos essa inauguração. E quantas pessoas morreram por falta de atendimento? Quantas pessoas tiveram um atendimento precaríssimo nas marcas, nos corredores, podendo estar lá num quarto, numa dependência muito melhor? Nós ressaltamos novamente todo o esforço das pessoas que trabalham lá, que fazem o possível e o impossível para atender. Nós somos testemunhas disso. O corpo funcional se desdobra para atender, mas falta estrutura. Então vamos comemorar também quando for inaugurado. Só que nós vamos dizer a verdade. Nós gastamos 80% disso da obra lá e 20%, na verdade não isso, né? Para o nosso telespectador ter lembrança, a obra ela terminaria com mais um milhão de reais. Ela estaria pronta. Agora esse novo anexo, para ser concluído, vai custar um milhão e oitocentos. Oitocentos mil a mais, como eles diziam que era caro. Agora vai custar oitocentos a mais. E daí pode. Eles podem tudo. Não podem, na verdade. Não podem, né? E nós acreditamos que tem que ser dado um basta a isso. Chega. Chega de enrolar a população, de enrolar a comunidade, porque a propaganda é muita. Agora os atos efetivos são muito poucos. Estamos aqui com a Maria Correia, presidente do PMDB Mulher, sob a manifestação pró-saúde. Maria, como é que está o PMDB Mulher frente a essa manifestação? Está engajado junto com todo o PMDB pela saúde de Novo Hamburgo, que está péssima, com o nosso prefeito que não atua dentro da saúde, dentro da promessa dele que ele fez em 2008. Então nós nos engajamos junto com todo o movimento do PMDB, com todos os segmentos do PMDB, que é o movimento negro, o comunitário, o tradicionalismo, o juventude. Está todo mundo em conjunto, todo mundo junto nessa manifestação aqui com relação à saúde, que está péssima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho